Música Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Um aplicativo tem inovado o serviço de transporte de servidores públicos. É o Taxi Gov, que já gerou uma economia de mais de 60% para os cofres públicos. Pelo menos uma vez por semana, Patrícia precisa pegar um transporte para se deslocar no trabalho. Desde fevereiro, ela usa o Taxi Gov, um aplicativo para celular que pôs em prática o novo modelo de transporte do Serviço Público Federal. Patrícia tem na ponta da língua a vantagem do novo serviço. Ele é ótimo, ele é ágil, ele atende as necessidades do servidor. Você clica no aplicativo, já consegue fazer a sua... coloca o endereço e você consegue já ver o preço estimado da sua corrida e pede a sua corrida e aguarda o táxi e é muito rápido. O Taxi Gov substituiu carros próprios e locados por táxi, reduzindo custos e levando economia para os cofres públicos. Desde fevereiro, quando o Taxi Gov entrou em operação, foram feitas mais de 15 mil corridas, atendendo a quase 2.400 servidores. Nesse período, foram gastos 407 mil reais com os deslocamentos. Se o governo ainda usasse o modelo anterior, de frota própria e carros locados, esse gasto teria chegado a mais de 1 milhão de reais, uma economia de 60% para os cofres públicos. Se desonera de uma série de incumbências, como manutenção de veículos, abastecimento, contratos de motorista, administração de garagens, de equipes para setor de transporte, e nenhuma dessas dimensões fazem parte da atividade finalística do Estado. O Estado não deve existir para isso. Então, nós estamos eliminando essas funções acessórias para que as administrações possam se dedicar aos seus respectivos fins. Por enquanto, o Taxi Gov está disponível para servidores de 10 ministérios. Até janeiro do ano que vem, todos os 28 ministérios deverão usar o aplicativo. O novo modelo também vai ser estendido para autarquias e fundações. Ao longo de 2018, nós iremos aprofundar os nossos estudos, agora com a perspectiva de levar este modelo também para a administração indireta, para as autarquias, para as fundações e, inclusive, colocar este modelo à disposição de outras unidades da Federação, caso considerem oportuno aplicá-lo em seus respectivos contextos. O Brasil tem o maior programa gratuito de transplantes de órgãos do mundo. E desde 2011, uma parceria com as empresas aéreas permite o transporte desses órgãos. Um esforço para que eles cheguem a tempo e salvem mais vidas. Quem olha a Iremice não imagina que há pouco mais de um ano ela estava doente e na fila do transplante para receber um fígado novo. Graças a um doador de 23 anos, morador de Aracaju, ela teve uma nova oportunidade de viver. Iremice se emociona ao falar da ajuda que recebeu. Eu não sei quem é, que nós não podemos saber, mas todos os dias eu peço a Deus que abençoe a família, porque a família é a principal responsável. Nós atualmente estamos precisando de muitos transplantes. A fila está enorme. Só no primeiro trimestre desse ano, o número de transplantes subiu 35% se comparado ao mesmo período do ano passado. A parceria entre o governo federal e as companhias aéreas para o transporte desses órgãos foi decisiva para esse aumento. Sempre observando a lista, por isso a Central Nacional entra em cena, porque ela administra a lista para ver quem é o próximo doente a ser beneficiado. Então ele pode estar, por exemplo, se é um órgão do Nordeste, ele pode estar no Ceará, pode estar em Pernambuco, o órgão pode estar vindo do Sergipe, por exemplo. Então a gente administra esses deslocamentos por meio da Central Nacional. 88,5% de todos os órgãos transportados por avião nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017 foi por conta da parceria entre o governo e as companhias aéreas. Nesse período foram 330 órgãos, 818 tecidos e 606 outros itens transportados. No total, quase 2 mil. Durante todo o ano de 2016, 6 mil itens foram transportados. O Dr. André foi quem fez a cirurgia da Ereunice. Ele conta que o número de doadores ainda é muito menor do que a quantidade de pessoas que precisa de um órgão novo. Mas garante que poder contar com o apoio das companhias aéreas e da Força Aérea Brasileira, a FAB, tem mudado a vida de muita gente. Essa parceria com as companhias aéreas, com a Força Aérea Brasileira, com a polícia, com os bombeiros, permite que as equipes façam captação de órgãos à distância, em outros locais. Então você não fica limitado aos doadores da sua região. Você consegue atingir um número maior de doadores e conseguir, assim, realizar mais transplantes. E agora, de fígado novo e energia renovada, a Ereunice está cheia de planos para o futuro. Em primeiro lugar, viver. Aposentei recentemente, então eu quero curtir a vida do idado. Viajar, curtir a família, passear mesmo. Ser feliz. Ser feliz. O governo federal lança um novo programa de incentivo ao audiovisual e com liberação de verbas para as novas mídias. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de agosto. O cineasta Lancho Asvarberg tem dois curtas-metragem no mercado, produzidos com financiamento do Ministério da Cultura. Este último filme, Ninguém Nasce no Paraíso, rodado em Fernando de Noronha, trata de uma questão social, que é a proibição de partos no arquipélago. Na quinta-feira eu tive meu último pré-natal, aí eles conversaram comigo, só me deram boa sorte, né, agora, né. O curta já foi premiado em festivais nacionais e internacionais, e cinco novos editais para o setor audiovisual foram lançados pelo Ministério da Cultura. Para o cineasta, eles representam o principal incentivo para a produção de cultura no país. É fundamental, os editais públicos, esses incentivos para a realização do cinema no Brasil como um todo, né. Para o curta-metragista, então, é fundamental. É difícil você hoje conseguir captar recursos financeiros sem que haja um aporte considerável dos editais, dos financiamentos públicos, né. A ideia dos cinco editais é valorizar novos talentos e atender as demandas do mercado para a produção cultural de novas mídias. Pela primeira vez, um edital do Ministério da Cultura vai financiar projetos para jovens que produzem vídeos para a internet, e um outro para o desenvolvimento de aplicativos e jogos eletrônicos. A gente tem, no de web, 50 mil para cada projeto, e no de aplicativo são 20 mil reais, né. A gente chegou a esses valores fazendo uma pesquisa do custo, mais ou menos, de um aplicativo hoje em dia, e no de web, por exemplo, a gente fez uma média da quantidade de episódios. Então, a gente está exigindo pelo menos duas publicações mensais no período de oito meses para a gente incentivar a continuidade desses canais. Outra novidade é o edital para festivais e mostras de audiovisual no Programa Nacional de Fomento do Audiovisual, que vai contemplar também as seleções já tradicionais de curta-metragem e de roteiro. Ao todo, o programa vai destinar mais de oito milhões de reais para 135 projetos. Lembrando que as inscrições podem ser feitas até o dia 21 de agosto, no endereço sistemas.cultura.gov.br barra proposta web. Esta edição termina aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.